Obrigado, obrigado. Ele falou que vai dar uma camiseta dessa pra você. É bom o recado pros frangos, né? Ah, ele se identificou, ele se identificou. Você acha que ele é um frango? Não, mesmo. Ele é a própria galinha, que você não consegue ver. Ele falou que você não é frango, você é uma galinha. Uma galinha? Você é monstro. Um peru que é maior que a galinha? Quer ver um peru? Que deselegante. Desce o cacete nesse momento.